ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Onda de violência faz paróquia do São Jorge cancelar a raial da padroeira do bairro. Crimes na capital acendem alerta nas unidades prisionais e CEAP transfere detentos para presídio federal. Homem morre depois de bater moto em ônibus no Parque das Laranjeiras. Pirada Sustentável movimenta o fim de semana com atividades em 20 locais de Manaus. E ainda voluntários de dois projetos se dedicam à limpeza do lago do Tarumã Sul. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Boa noite. A guerra do tráfico no São Jorge, zona oeste da capital, fez a Igreja Católica suspender a programação das festividades de Santa Ana, a padroeira do bairro. Os moradores viveram momentos de pânico essa semana. A igreja fechada em dia de comemoração. Não teve outro jeito. A paróquia de Santa Ana, que fica no São Jorge, decidiu cancelar o arraial de hoje à noite devido à onda de violência no bairro. Ninguém quis dar entrevista. Nem mesmo os moradores das duas ruas onde teve troca de tiros entre traficantes e policiais militares na noite de quinta-feira. Foram quase duas horas de terror. Cinco mortos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a polícia conseguiu impedir que integrantes de uma facção matassem rivais no bairro. O caso ainda é investigado e até agora só seis pessoas foram presas. Para a polícia, a onda de violência dos últimos dias está ligada à guerra entre facções. A disputa é pelo comando do tráfico de drogas na capital, que começou ano passado com um massacre de detentos no Compag. Por isso, os crimes aqui fora acenderam o sinal de alerta dentro dos presídios. Na manhã deste sábado, a Secretaria de Administração Penitenciária transferiu oito detentos para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Entre eles está Lennon Oliveira do Carmo, conhecido como Bileno, apontado como pistoleiro de uma facção criminosa do Estado e sobrinho do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, que está preso em Catanduvas, no Paraná. Mais um foragido da Justiça foi preso em flagrante em Parintins. Ele vendia drogas no momento em que a polícia chegou. Alisson Coelho Brandão, de 24 anos, é foragido da unidade prisional do Pureco Equara, em Manaus, onde cumpriu a pena por tráfico de entorpecentes. Ele foi recapturado em Parintins quando comercializava drogas na zona sul da cidade. Em menos de uma semana, este é o segundo foragido preso aqui na região. O primeiro foi Paulo Rogério Gamênia, procurado no Amazonas e em mais quatro estados brasileiros, incluindo dois do Nordeste. O segundo foi o Alisson, que foi preso no início da noite de ontem por uma guarnição da Força Tática da PM. O Alisson já tinha passagens lá em Manaus por dois tráficos, inclusive ele estava em liberdade provisória. E desde maio desse ano ele não foi assinar a sua frequência lá no fórum. Então, ontem ele foi preso, ontem à noite foi preso aqui em Parintins com a posse de drogas. Foi trazido para cá, foi feito flagrante e agora nós esperamos que seja revogada essa liberdade provisória que ele tem. Alisson Brandão vai ser ouvido na segunda-feira pelo delegado Adilson Cunha e encaminhado à unidade prisional de Parintins, onde aguardará sua transferência para a capital. Uma dupla foi presa hoje durante uma operação em Codajás, no interior do estado, com espingardas, revólveres, além de munições e 10 mil reais em dinheiro. Com a dupla, a polícia também encontrou três motocicletas roubadas aqui na capital. E olha, os policiais dessa mesma operação também fizeram revista na delegacia de Coari, que funciona como presídio. Lá, nove celulares foram encontrados nas celas. A gente tem falado e muitos crimes nos últimos dias, mas essa violência toda não é de hoje. Manaus tem histórias de casos polêmicos e que estão reunidos em um museu no Palácio da Justiça. Ele é aberto à visitação durante a semana. Um passeio pelas histórias do Palácio que respira a justiça. A escada imponente realça a beleza interior dessa arquitetura do ano de 1900. A exposição do Crime ao Castigo chama a atenção do professor Fernando, de Santa Catarina. É instigante, né? Instigante porque a gente vive um momento em que as pessoas têm muito desejo de fazer justiça pelas próprias mãos. E a gente sempre está no impasse entre o que seria o bem, o que seria o mal e a justiça no meio. Máscaras, pedras de metal feitas com armas derretidas e uma cela com relatos de inúmeros casos, desde a Idade Antiga. Tem ainda a história do Delmo, morto por um grupo de taxistas nos anos 50. O crime chocou a população de Manaus. Foi neste local que foi julgado o caso Delmo. A data era 5 de fevereiro, no ano 1952. Segundo conta a história, Delmo matou um taxista e esse crime chocou Manaus. Outros taxistas se reuniram para fazer justiça com as próprias mãos. No local como esse, foram julgados 27 taxistas. 18 deles foram condenados naquela época. Mãe e filha ficaram encantadas com a sala, mas teve um objeto que chamou a atenção. O local que eu mais gostei foi da sala do júri, onde eles usavam aquela máquina de tecla. Ela, assim, isso não existe mais hoje em dia. Isso é muito difícil de se encontrar, porque isso já existiu há vários anos. Eu, na verdade, nunca tinha entrado assim. E para conhecer mais até a nossa história de Manaus, que a gente mora aqui, às vezes não se preocupa com um lugar onde tem tanta coisa bacana para a gente saber da gente mesmo. Então, hoje foi um dia, aquele dia inesquecível para a gente vir conhecer. Anne é suíça e veio conhecer um pouco dessa história. Ela diz que este é um espaço interessante, não só pela carga da história que tem no local, mas pela flexibilidade do que pode oferecer. E não só pela exposição e exibição do que tem aqui, mas pelos eventos que foi o que a trouxe para fazer uma visita. O Palácio da Justiça fica na Avenida Eduardo Ribeiro, por trás do Teatro Amazonas. A visita pode ser feita de segunda a sexta, das 13h às 17h. E a entrada é gratuita. Daqui a pouco o homem morre depois de bater motocicleta em ônibus no Parque das Laranjeiras. E ainda, baixa oferta de frutas faz Manaus aumentar a importação de alguns produtos. A gente volta já já. A gente volta já. Obrigado.